Silvester Stallone, um mafioso que de repente descobriu que vai ser vovô. Quem fez isso com você? Eu, Oscar. Mas o pai da criança sumiu. Mas o bebê precisa de um pai. O bebê tem um pai, nós precisamos de um marido. E ele agora tem que usar todas as armas para resolver essa parada. A minha filha fez 18 anos e está querendo se casar. Quem é o Felizada? É você, professor. Minha filha quer casar. Filme inédito com Ornella Muti. Amanhã em Tela Quente. Oferecimento All Day. Chegou o seu dia de ser mais feliz. Tchau. Tchau.